Fala galerinha e aí belezinha tudo certinho com vocês espero que sim galera aqui que fala é Paulo Solis Samba do Bahia e o canal aqui é para falar sobre motos estamos com a nossa Nidia hoje colocando a bichinha para testar fiz a revisão aí os dias aí vocês viram nos vidas anteriores e aí tirei o dia aqui para a tardezinha aqui para tá dando um rolê com ela tô na avenida paralela aqui e aí resolvi tirar o dia para testar ela tem um radarzinho aqui na frente rapaz bichinha é forte viu velho a retomada de quarta E aí é que ela vai ó a bicha é forte viu haha bicha é forte demais cara a moto tá gostosa galera toda macia toda lubrificada Eita motinha boa hahaha porra da seta fiz um de tarde aqui na avenida paralela gostoso demais cara tá me um dos melhores horários assim se fosse por ele escolher o horário no dia para andar final de tarde cara final de tarde só se pôno se for na estrada é melhor ainda cara chicada boa chicada boa o radarzinho aqui oitenta uma para baixo e pau bastante carro aqui não sou de ficar cortando o carro não que eu não sou doido andar esticadinho de vez em quando é bom tá bem movimentado aqui já essa parte daqui que já tá já é ligando aqui aqui em Salvador a região metropolitana né todo mundo que tá indo para o lado de lá a maioria vem por aqui é a moto tá gostosa viu cara a moto tá muito boa dá a mão a bicha vai e outro radarzinho aqui a polícia militar na frente e aí Vamos lá. E o solzão atrás de mim aqui, cara. Bom demais, bom demais. Essa região aqui é cheia de desnível, tá vendo? Às vezes a galera vem alta e são buracos e desníveis na curva, né? Isso aqui é perigosíssimo, cara. Ah, o cara tá aqui. Jogou pra cá, ó. Se nem cedo ele deu. E o pior é que vem pra pista de velocidade, né? Ó, não se decide, ó. Complicado, galera. Tem muita gente aí que tá por fora, viu, velho? Tá nem aí pro motociclista ou pra ninguém. Aí aqui a gente já tá acessando a região metropolitana de Salvador. O aeroporto de Salvador fica aqui. E aqui é a região metropolitana. É, chicadinha boa aí. Peguei mais ou menos da metade da Avenida Paralela. Até aqui é a região metropolitana. E a moto tá aprovadíssima, galera. Aprovadíssima. Revisão de 36 mil aí. E a moto tá filé, filé, filé. Bom, galerinha. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Só pra testar a moto ao cair depois da revisão. Né? Se curtiu, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. A inscrição, o comentário, o like de vocês. É tudo muito importante, tá? Porque através disso aí é que a gente interage. É que o canal cresce. Compartilhamento também com pessoas que vocês acham que vão curtir o vídeo. Vão curtir as ideias que a gente troca aqui. Também é bem importante. Então, se vocês puderem aí dar essa força. Eu agradeço muito, galera. Fazer com que a comunidade aqui cresça, né? O Insta também tem posto muitas coisas bacanas de moto lá. Rolê. Eita, eu passei a 64, ali é 60. Mas tá valendo, né? É... Eu posto muita coisa no Insta também. Então, se vocês curtem o canal, com certeza vão estar gostando do Insta também. Belezinha? Bom, galerinha. É isso aí. Valeu. Um abraço. Fiquem com Deus. E fui! 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 A CIDADE NO BRASIL